Pessoal, vamos falar sobre a decisão do Xandão naquele processo que aquele grupo de advogados esquerdistas queria a suspensão da posse de alguns deputados bolsonaristas. Enfim, vamos entender o que aconteceu ali e Xandão disse que não, que não vai suspender a posse, mas tem mais alguns detalhes nessa história, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Rosenroth, comiu o dedo do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente falou sobre isso ontem. Eu falei que uma vez que o Xandão pediu isso para o PGR, já indicava que ele tinha a intenção de não suspender o mandato dos deputados. Seria uma coisa extremamente grave suspender o mandato de deputado. Como eu falei nos três vídeos que eu fiz sobre esse esquema, sobre esse problema, você pode até criticar o que os caras fizeram, mas no final das contas eles tiveram votos de um monte de gente. Seria um desrespeito, seria uma punição não só aos deputados, mas também a todos os eleitores desses deputados, o que seria injusto. Então o Moraes concordou com a PGR e indeferiu, arquivou o pedido daquele grupo de advogados esquerdistas por aí. Ele pediu que a PGR se manifestasse em 24 horas, mas isso é do rito tradicional do STF. Mas aquele negócio, apesar de ser do rito tradicional, como eu mencionei para vocês, o Alexandre de Moraes já teve outras situações que ele pulou esse rito. Quando ele quer sacanear mesmo o pessoal, ele pula o rito, não tem rito nenhum, não tem constituição, não tem devido processo legal, não tem nada. Ele vai lá e faz. Então o fato dele ter pedido para a PGR já indicava que ele não queria seguir nessa punição. Seria um caminho complicado isso daí, até porque abriria um precedente também contra a esquerda, vocês sabem. Fatalmente, em algum momento, vai ter protesto do MST na Esplanada dos Ministérios. Você tem alguma dúvida disso? Certamente vai ter. E aí vai ter a mesma ação que poderia ser usada contra deputados da esquerda, da mesma forma. Enfim, ele aceitou o argumento da PGR, e disse que agora a responsabilidade é da Comissão de Ética e Disciplina da Câmara. Mas ele falou o seguinte, ele não abriu o inquérito novo contra outros deputados, mas ele lembrou que já tem alguns daqueles deputados sendo investigados pelos atos do dia 8. Então alguns deputados ali podem sim estar enrolados nessa história, só que não vai ter a posse suspensa, vai continuar, vai tomar posse e vai ser investigado, normal. Bom, eu acho que foi uma coisa boa, porque são muitos candidatos, são muitos deputados aqui da direita, a grande maioria do PL, e alguns muito importantes, como o Marcos Polon, do movimento ProArmas. Enfim, o ponto aqui que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, não achem que a perseguição à direita vai acabar com isso. Não vai. Vão continuar tentando expulsar a gente da direita lá no Congresso, porque esse é o problema do Lula. O Lula tem a presidência da República, mas não tem o Congresso, não tem o Senado, não tem a Câmara. Muito difícil conseguir maioria simples. Pra aprovar uma PEC, então, vai ser muito difícil. Então, no final das contas, eles vão tentar queimar ao máximo o pessoal da direita, não apenas pra ganhar espaço na Câmara, mas também pra amedrontar os outros. Então os outros deputados vão ficar receosos de perder o favor da esquerda, de perder o favor do Lula, e daí podem até votar a favor dos projetos. E também, além disso tudo, você destrói lideranças que podem, mais adiante, vir a tomar posições de destaque também. Eu não tenho dúvida alguma que a tendência agora da direita é ganhar uma grande parte dos municípios brasileiros. Eu tenho certeza que Bolsonaro vai vir com essa perspectiva. Eu espero que ele volte com essa perspectiva. Não sei se vai voltar, como é que tá esse esquema dele. Mas, de qualquer forma, eu acredito que tem uma grande possibilidade de aumento nisso daí. É algo que é necessário mesmo pro conservadorismo, pra direita, crescer enquanto movimento. Enfim, não achem que vai acabar nisso daqui. Isso aqui foi uma tentativa da esquerda de muitas que ainda virão. E só como exemplo, ontem no Fantástico, como a gente sabia que ia acontecer, né? Teve uma manchete, uma reportagem falando dos problemas dos Yanomami, que eles foram abandonados pelo governo Bolsonaro, e que Bolsonaro, de propósito, causou todos os mares ali. Aí já tem gente pedindo a prisão da Damaris Alves. A Damaris Alves é outra, que a esquerda tem uma ojeriza completa, justamente porque ela encarna uma posição conservadora. E é mulher. Você sabe, né? A esquerda, ela diz defender mulheres, diz defender homossexuais, o pessoal LGBTQI+, e não sei o que lá das contas, e negros, e mais um monte de gente, todas as minorias, mas na verdade, eles só defendem esse pessoal quando eles estão alinhados, quando eles apoiam a esquerda. Porque as pessoas, nessas minorias, que não são de esquerda, meu amigo, sinceramente, eu tenho pena, porque a esquerda vai com tudo mesmo, não tem esse negócio, não. usa todo o arsenal de insultos e impropérios, e a Damaris, nesse sentido, acaba sendo realmente muito atacada pelas posições dela. Ela tem uma posição conservadora, religiosa, eu já falei pra vocês, eu não sou religioso, sou ateu, não sou conservador, sou libertário, mas eu percebo que ela tem realmente um apelo muito grande pra muita gente na sociedade. Não tem esse negócio de Damaris é errada. Não, não tem isso, ela tem o ponto de vista de uma grande quantidade de pessoas, né? Mas querem porque querem tirá-la do Senado. Vocês podem ter certeza que vão tentar usar essa crise dos Yanomamis pra isso, pra tentar responsabilizar o Bolsonaro com um genocídio e a Damaris também. E o Ricardo Salles, porque o Ricardo Salles era o ministro do Meio Ambiente, eles também ficaram muito chateados com o Roberto Salles, por ele ter feito uma série de medidas que diminuíam o poder das ONGs ambientalistas no Brasil, e agora é candidato à cidade de São Paulo, a prefeito de São Paulo em 2024. Então, vão ser os três grandes alvos. Estão fazendo um tuitaço, já tá até no Trend Tópics do Twitter aí, Damaris, quer ver? Aqui, ó. Não, não tá mais aqui, já saiu, mas tava Damaris na cadeia aqui entre os Trend Tópics, né? Mas enfim, e lógico, esse negócio do Yanomami tá na cara que isso é montado, isso é evidente que é, mas não quer dizer que não vai afetar muita gente. O pessoal que vê televisão, a turma que ainda tem a sua opinião política pela Rede Globo, essa turma tá diminuindo, tá? Cada dia mais as pessoas pegam informações do ambiente descentralizado, das redes sociais, da internet, então o poder da Globo tá diminuindo, mas ele ainda é um poder muito grande, ele ainda tem essa capacidade de causar muita revolta ou colocar um ponto político muito importante. e eles ainda estão usando isso pra destruir Bolsonaro, ainda é o objetivo da Globo nesse momento, ainda é esse, né? Então, fizeram esse negócio claramente com o objetivo de atingir Bolsonaro, a Damaris e outros, e pode ter certeza que eles vão tentar alguma coisa. Se vão conseguir, eu espero que não, mas que vão tentar, vão, né? Teve até um deputado venezuelano que falou que os Yanomamis desnutridos vieram da Venezuela para o Brasil. então o deputado Romel Guzamana falou que, na verdade, o problema que tá acontecendo ali veio lá da Venezuela e coisa e tal. Eu falei que eu não sei, não sei, não vou dizer pra vocês que foi e que não foi, porque eu, sinceramente, não tenho como saber. Agora, o que eu digo pra vocês, e isso é um fato, é que esse problema da fome dos Yanomami não é uma crise que aconteceu agora com Bolsonaro. Na verdade, isso é muito mais antigo, inclusive na área do PT. Aliás, você pode dizer que Bolsonaro teve sucesso na crise com os Yanomamis nesses últimos anos. Por quê? Porque, olha só, 92 crianças morreram em 2010. Dessa vez, teve morte, parece que, de uma pessoa, uma índia mais idosa. Criança não morreu. Então, repara como é que foi melhor no governo Bolsonaro, no último ano do governo Bolsonaro, do que no último ano do governo Lula, em 2010. No último ano do governo Lula, a desnutrição matou 92 crianças indígenas. Aqui, teve também 80% dos garimpeiros voltaram às terras dos Yanomamis em 2013. Estamos tomando água poluída, o povo Yanomami vai sumir em 2017. Tem uma série de casos de mortes de crianças por desnutrição lá no povo Yanomami. E veja, é o que eu falo para vocês. O que acontece? Por que o povo Yanomami tem tanto esse tipo de coisa? Porque, na verdade, isso não é tão distante da nossa sociedade. A gente, há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, acontecia isso também, morria muita criança de desnutrição, a fome era um problema muito maior do que é hoje. Felizmente, a maior parte da civilização ocidental evoluiu, começou a usar equipamentos para fazer agricultura, acabou com esse negócio de caça e coleta, ou seja, o problema dos Yanomamis é que eles vivem um sistema de vida que é muito antigo e é muito cruel mesmo. Existem histórias sobre costumes dos índios ali que são terríveis, e se você pegar é porque isso é necessário para a sobrevivência deles. Se eles tentarem salvar, por exemplo, o caso deles matarem crianças que nascem com deficiência, os índios matam. Mas por quê? Porque numa população que você não consegue nem bem alimentar as pessoas, digamos, 100% funcionais, como é que você vai sustentar uma criança com deficiência? Não tem como, mata de uma vez. Não estou dizendo que eu aprove isso, não, acho um absurdo, não deveria ser assim. O meu ponto aqui é, a minha visão é que todo o esforço deveria ser feito para trazer essas tribos indígenas para o mundo civilizado. Só que o pessoal não gosta, porque diz que não, que isso fere a cultura dos índios, o jeito deles de viver e coisa e tal. Beleza. Eu concordo, deve ser voluntário, não pode ser também uma coisa forçar o índio a se desenvolver, a adotar outras políticas, a fazer agricultura, a explorar a terra deles, não pode ser forçado, eles têm que fazer se quiserem. O problema é que o que eu vejo é que a esquerda ganha muito com esse atraso dos índios e acaba preferindo que eles continuem nesse meio, nessa organização social totalmente destrutiva para eles. Então, ou seja, o problema dos Yanomamis existe, não vou dizer que não existe, não acho que seja venezuelano vindo para o Brasil, não. Pode ser que seja, não sei, eu não estou lá, não sei o que é. O que eu digo é, certamente é um problema que não é novo. Então, o grande erro, a grande pegadinha dessa matéria é tentarem atribuir esse problema a algo que aconteceu agora com o Bolsonaro. Não, isso é algo que já vem há muito tempo. Lula teve situação muito pior, morreu 92 crianças em 2010, no último ano do Lula. Bolsonaro, bem ou mal, não morreu nenhuma criança. Tinha criança com desnutrição, é verdade, mas não morreu nenhuma. Sucesso do governo Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nosso site indicados na tela. Música Música Obrigado.